Eu gosto de maçã Eu gosto desta pera tirada lá do pé Jesus mandou a chuva e o sol e assim a fez crescer Eu gosto de abacate tirado lá do pé Jesus mandou a chuva e o sol e assim o fez crescer Eu gosto de goiaba tirada lá do pé Jesus mandou a chuva e o sol e assim a fez crescer Eu gosto de banana tirada lá do pé Jesus mandou a chuva e o sol e assim a fez crescer